No pico de um monte, há dois índios. Um é pai do filho do outro. Qual o grau de parentesco deles? Peraí, repete aí. Dois índios, um é pai do filho. No pico de um monte, há dois índios. Um é pai do filho do outro. Qual é o grau de parentesco deles? A resposta é fácil, é marido e mulher. A gente não falou o gênero... Ah, é verdade.